Fala galera, que janela de transferências do Inter, esse vídeo aqui é pra falar sobre Alexandro Bernabéi, jogador que era do Lanús, foi pro Celtic, enfim, vamos analisar esse novo reforço colorado pela lateral esquerda, mas antes de mais nada, pra ti que gosta de tática, que gosta de analisar o jogo, jogador, enfim, vai lá, descreve no canal, ativa a notificação, fica por dentro dos nossos vídeos e também, né, acompanha outro tipo de conteúdo também, nas outras redes, enfim, segue nos dando esse apoio aí que é importante pra gente. Galera, sem mais delongas, vamos botar um vídeo aqui dos lances, dos melhores lances dele, a gente sabe que esses vídeos aí sempre mostram os melhores lances, né, mas dá pra gente fazer uma análise em cima e também eu acompanhei um pouco desse jogador, principalmente no Lanús. É um jogador que tem as características muito parecidas com o Bustos, né, ele é muito bom no terço final ofensivamente, ele tem força, ele tem garra, ele tem aquela gana argentina que naturalmente tem nos jogadores argentinos, né, a maioria deles. É um cara de muita entrega, né, muito parecido com o Bustos. Sobre o seu jogo em si, um jogo combinado, ele gosta do jogo apoiado, tabelamento, gosta de chegar no fundo, o cruzamento dele, óbvio que ele precisa aprimorar, mas é um cara que chega mais com bola no chão, né, ele evita de fazer cruzamentos pra área, ele gosta desse jogo apoiado, de entrar em tabelamento, mesmo indo no fundo, ele tenta passe pra trás, é um cara que tenta muito assistência de passe, entra em diagonal também pra buscar uma finalização, ele bate bem na bola, então ele busca, às vezes, zona de finalização, tabelamento, enfim. É um cara que participa bastante da fase ofensiva do terço final, ele gosta disso, né. Então é um lateral muito diferente do René, já entrando aqui, né, vislumbrando como que ele seria no esquema, ele vem sim pra ser uma sombra do René, mas no primeiro momento não vejo ele já titular de início, até porque o René tem outras características e o Cudê meio que armou o time do Inter, o modelo Inter, o modelo Cudê, com esse esquema, tem o René participando quase que como um zagueiro, né, nessa saída de três, apoiada, que a gente sabe, então não que o Bernabé não possa fazer essa função, esse tempo de Europa deu pra ele também uma maturidade defensiva, mas é uma característica um pouco diferente, ele pode fazer essa saída de três? Pode, mas, né, seria diferente, ele conduz mais a bola, até uma das características boas do jogo dele é essa condução em velocidade, né, pra passar pro campo ofensivo, né, arrastando um, dois, três marcadores, às vezes com força, com velocidade, então ele faria essa saída de frente, né, um cara muito passador vertical, ele gosta desse jogo curto, né, um jogo mais curto, precisa de aproximação perto dele pra ele fazer essa bola andar. Defensivamente, defensivamente é um cara que como tem estatura baixa, ele pode ter um pouquinho de dificuldade no jogo aéreo, né, principalmente se tiver que fechar uma linha de quatro atrás quando o time estiver em bloco baixo, ou num duelo aéreo individual, né, numa disputa aérea com um atacante mais forte, ou com um ponta mais alto que chegue, né, do lado dele ali pra fechar um cruzamento, então ele pode ter um pouquinho dessa dificuldade, além do posicionamento defensivo. Repito, esse tempo de Europa deu uma maturidade defensiva, a gente sabe que os laterais na Europa pouco vão à linha de fundo, né, então talvez tenha dado uma maturidade defensiva nele melhor, mas precisa aprimorar isso. Mas, né, dentro dessas características como um todo, é um cara que vai somar, é uma sombra pro René sim, e pode sim ser titular. É claro que se ele for titular, vai ter que ter alguma adaptação ali no esquema, na saída de bola, né, nada muito grande também, mas passaria por algumas mudanças, por isso que eu vejo o René ainda como titular. Mas já faz o René, né, tendo que, né, ó, tem um cara aqui que se eu ratear ele vai jogar, então talvez isso melhore o René também. Acho que agrega, é uma boa contratação e vai acabar jogando, a gente sabe, tem muitos jogos, né, várias competições, então o Kudê gosta de um rodízio também, então a gente vai ter oportunidade de vê-lo, e se ele for bem, se desempenhar bem, por que não ser titular, né. Boa contratação do Inter, boa janela de transferências e vamos aguardar pra vê-lo em campo, mas acho que agrega bastante sim. E pra ti que ficou até o fim do vídeo, agradeço demais, sigo acompanhando nossos conteúdos e sempre no apoio dos nossos parceiros, né, Mr. Jack, vai lá, faz o cadastro, tá aqui embaixo o link, bem fácil de cadastrar, faz tua fezinha, ganha um dinheirinho extra, vamos seguir brincando, aposte com moderação e futebol interativo é um nosso parceiro também, cursos muito bons, eu já fiz um curso, curso de treinador, curso de narrador, curso de jornalismo esportivo, vários cursos ali pra você entrar, acessar, também tem o nosso link aí rodando nas nossas redes, é um parceiro nosso, apoiem também.